Em 90 anos o PCdoB nunca se envolveu em qualquer tipo de escândalo, porque nunca tolerou qualquer desvio de conduta. Assim, foi possível construir uma marca que sabe que o que é do povo é sagrado. É por isso que não podemos admitir que a nossa história seja manchada por supostas denúncias divulgadas na imprensa. Elas não passam de mentiras e calúnias feitas por um cidadão processado pela justiça. Uma grave acusação sem provas. A velha forma de se fazer política. Uma tentativa desesperada de colocar o PCdoB na vala comum da corrupção e de atacar a imagem do partido que mais cresce e se fortalece no Brasil. O PCdoB cresce e se fortalece justamente por ter princípios muito claros e um dos mais importantes deles é lutar pela verdade e pela justiça. E nessa luta vamos até o fim, porque a verdade está do nosso lado. Ser socialista é ser ético sempre. Ser socialista é respeitar o dinheiro público. Ser socialista é lutar por um Brasil transparente. Para levar o Brasil a um novo patamar de desenvolvimento, o PCdoB propõe um pacto entre o governo, os trabalhadores e o setor produtivo nacional. Junto com a presidenta Dilma, o nosso partido colabora com 90 anos de história em defesa do que é do povo. Um princípio que colocamos em prática todos os dias, fiscalizando e não tolerando qualquer tipo de desvio de conduta. Toda e quaisquer acusações contra o PCdoB se revelaram mais cedo ou mais tarde mentiras, denúncias sem provas, tentativas fracassadas de atacar a imagem do partido que mais cresce. O PCdoB cresce justamente por entender que o que é do povo é sagrado. Nunca nos intimidamos de qualquer luta. Já enfrentamos ditaduras, delatores e provocadores. Sempre resistimos. Não vai ser agora que vamos nos intimidar diante daqueles que querem manchar a nossa história. Ser socialista é ter cidades mais planejadas e mais justas. É tratar as pessoas com dignidade. Ser socialista é construir cidades onde todos possam ser mais felizes. Cidade da gente. Cidade que acorda. Tem gente presente. Gente que trabalha. Cidade que cobra. Mudanças urgentes. É gente presente. Cidade da gente. De Maria, José Pedro e Clara. Gente que trabalha pra sobreviver. É gente que faz a corrente com dignidade pro mundo crescer. Cidade tranquila é do povo. Precisa e acredita demais. Vambora que chegou a hora de dar boas-vindas. É tempo de paz. Pessoa Netinho de Paula. Eu sou aqui de São Paulo. Acho que é a sexta maior cidade do mundo. Tá muito orgulho de falar isso. E ao mesmo tempo em que a cidade mais rica, ela é a cidade que mais tem contrastes. Que mais tem diferenças sociais. É uma cidade que tem o maior parque industrial da América Latina. E do outro lado tem favelas. Sabe? Pessoas que há muitos anos continuam no mesmo lugar. Inclusive sem ter expectativa. Porque não tem uma proposta de moradia digna pras pessoas. E acho que o que mais incomoda a todos é essa divisão de duas São Paulo. Uma que tem tudo. Que quem tem dinheiro consegue desfrutar. E uma pra aqueles que estão assim excluídos. Eu posso falar isso com toda a experiência de vida que eu tenho. Quando uma cidade não dá oportunidade pra todos. O resultado é muito triste. Porque o resultado é violência. Eu acho que é preciso ter um pacto pra acabar com isso. Independente de partido. Um pacto entre governo e a sociedade. A sociedade tá ávida por isso. A cidade do futuro. A gente faz agora. EC do B. O partido do socialismo. Fazer o impossível possível. Era um desafio que eles transformaram em realidade. Jorge Amado mudou a literatura. Drummond mudou a poesia. Pagu mudou o comportamento das mulheres. Portinari mudou a arte. E Niemeyer a arquitetura. Olga Benário mudou o jeito de fazer política. João Amazonas, Maurício Grabois e Luiz Carlos Prestes mudaram a história. De um jeito ou de outro, todos eles mudaram o país. E fizeram do PCdoB um partido que é a cara do Brasil. Eu nasci em Porto Alegre. E foi a cidade que fez com que eu fizesse todas as minhas escolhas. Eu acho que Porto Alegre já ofereceu mais esperança pras pessoas. E todo mundo sabe. A gente pode ser uma cidade mais limpa, mais cuidada. Uma cidade mais protegida, mais segura. Que as pessoas voltem a caminhar nos parques. Ou que voltem a deixar os filhos andar de bicicleta. Sem ter medo de que essas crianças não voltem pra casa. Ou sem ter medo que os filhos adolescentes não voltem por causa do crack. Então, a gente continua sendo a melhor cidade pra se viver. Mas a gente pode ser melhor do que a gente é. Porto Alegre sempre foi uma cidade moderna. E na verdade, quando eu digo que a gente perdeu um pouco a esperança. Talvez a gente tenha perdido essa capacidade de se reinventar. De fazer o impossível possível. Essa sempre foi uma marca da nossa cidade. Que eu acho que está um pouco desbotada. Mudar a cara das cidades e fazer a economia crescer. É o que o PCdoB faz na Prefeitura de Olinda há três administrações. O projeto turístico do Alto da Sé é exemplo que beneficia a população e os comerciantes. É estacionamento pra carro super organizado. A iluminação melhorou bastante. O espaço para as tapioqueiras, para os artesãos. Trabalhar aqui em cima, pra mim, é bem melhor, tá entendendo? Você vem de fora pra conhecer um lugar, principalmente uma cidade conhecida como Olinda. Quer ver a cidade limpa, quer ver a cidade organizada. E a impressão que vão ficar daqui pra frente é muito boa. Em Olinda, as urbanizações mudam a vida nas comunidades. Eu sempre lutei, né? Pra sair dali, porque ali não era fácil de viver. Tinha muito bicho, muito germe, né? Aí eu recebi minha casa. Felicidade, né? Porque a gente jamais, pela gente mesmo, teria condições de ter uma casa dessa que a gente tem agora. Soluções para as cidades existam. Só depende de decisão política. Eu fui o relator do Estatuto das Cidades. O Estatuto mostra de forma clara as regras para termos uma cidade planejada e com função social. E isso nada mais é do que termos cidades mais justas. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade é o transporte que passa perto da sua casa e custa pouco. É a rua limpa com coleta seletiva de lixo para não poluir a terra, os rios ou o mar. É criar novas ruas, já pensando no trânsito que vai aumentar. É o transporte moderno e mais rápido. É ter postos de saúde e escolas do seu bairro. É você ter moradia. É você ter emprego. Ou seja, é planejar as cidades para o seu crescimento. Cidade da gente. Cidade que acorda. De gente decente. Gente que trabalha. Você também pode fazer parte de tudo isso e ajudar o Brasil a mudar mais rápido e para melhor. Conheça os nossos projetos. Dê sugestões. Para vocês, participe. Acesse os sites. www.pcdob.org.br e www.vermelho.org.br Cidade tranquila é do povo, precisa e acredita demais. Vambora que chegou a hora de dar boas-vindas, é tempo de paz. Quando o PCdoB assumiu o Ministério do Esporte no governo Lula, as ações desse ministério não tinham a visibilidade nem a importância de hoje. Com muito trabalho, trouxemos a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Eventos que estão gerando milhares de empregos e melhoram a infraestrutura das cidades. Trabalhamos lado a lado com a Presidenta Dilma para garantir que esses eventos melhorem a vida de todos os brasileiros. A Copa vai passar, mas o desenvolvimento vai ficar. É claro que a importância que o Ministério do Esporte conquistou através do trabalho do PCdoB incomoda muita gente. Nos últimos dias, nosso partido foi atacado com denúncias mentirosas que partiram de um sujeito procurado pela Justiça, como vocês devem ter acompanhado pela TV. Uma tentativa atrapalhada de atingir não só a história do partido, mas a mim também. Procurei imediatamente a Justiça e já prestei o meu depoimento para ajudar a esclarecer todos os fatos. Vou até as últimas consequências para defender a minha honra e os 90 anos de história de um partido que nunca se envolveu no escândalo. Farei o que for preciso para que a verdade fale mais alto. Nosso partido é um partido de luta e não vamos recuar. Vamos seguir trabalhando, porque a Copa está aí e o desenvolvimento do Brasil não pode parar. A Copa está aí e o desenvolvimento do Brasil não pode parar. Agora vamos... ... Obrigado.